Quero fazer um convite especial pra você, porque vai ter um lançamento de um filme lindo aqui em Piracicaba. Olha só, a gente já vê aqui o cartaz. Aliás, eu quero mandar um beijo especial pra mim, a professora Cristina, querida, que pediu pra gente divulgar e fazer esse convite aqui. Professor, um beijo e parabéns, viu, por sempre fomentar a cultura aí na sua escola também. Olha, gente, esse filme é a história da empregada doméstica Carmela Pereira, que ao regressar à sua terra natal, Piracicaba, desabrocha seu talento artístico, produzindo milhares de obras, uma imersão em seu ateliê e residência pra conhecer o seu dia a dia e os seus pensamentos. O filme retrata ainda um restauro de sua obra, A Negra Moderna, e as relações com Tarsila do Amaral. O filme tem o apoio da Secretaria da Ação Cultural da Prefeitura de Piracicaba, com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal. Gente, todos convidados, tá bom? A exibição vai ser na escola Doutor Prudente, às 9 horas da manhã, no dia 20 de novembro, tá? Então, prestigie, né, uma ação muito bacana, a escola também abrindo a porta aí pra essa exibição. Parabéns a toda a comunidade escolar lá da Doutor Prudente. Um beijo especial pra minha professora Cristina.